O Brasil tinha feito a lição de casa no setor financeiro, aliás, violentamente atacado quando fizemos o correto e o saneamento das nossas instituições financeiras, e acabamos pegando um momento em que as instituições financeiras no Brasil, elas estão sólidas. E existe um forte controle governamental sobre o sistema. Portanto, com toda a experiência inflacionária que nós tivemos, a catástrofe foi lá atrás para nós, mas ela foi saneada e nos permitiu estar em uma posição mais consolidada agora. Não é o que aconteceu para os outros mercados, nem está acontecendo. Terceiro ponto, é que também em matéria de crédito, nós temos uma posição de, vamos começando, começando a crescer em cima de crédito. Aliás, o nosso crescimento foi todo no mercado externo, em cima de crédito, que não existia. E a prova disso é que o próprio mercado foi extremamente criativo no passado. Por exemplo, para comprar carro, você sabia que consórcio aqui nem jabuticaba, só desde o Brasil? Consórcio, é invenção nossa. É invenção nossa. Então, nós criamos por falta de crédito institucional. Juros altíssimos, o problema é inflacionário. Então, nós não tínhamos um crédito aburrido. Segundo, chequinho predatado. Instituição brasileira. As instituições mundiais não entendiam falar cheque é meio de pagamento. Mas aqui não, esquece, é título de crédito. E dos mais confiáveis. Tanto é que os bancos tiveram que mudar todas as suas ordens internacionais para fazer desconto, morderou de desconto cheque. Para ser regulamentado. É, para cair em tempo. Submetendo um total. O que foi isso? O mercado encontrando mecanismos de financiamento para poder contornar a falta de financiamento. Então, na hora que nós pegamos o início do processo, hoje o nosso crediário é 38% do PIB. Ele cresceu, cresceu muito. Mas ele é muito pequeno na proporção dos Estados Unidos, que era de 130% do PIB. Eles, sim, estão numa situação de vida e pouca. Quer dizer, na hora que você tem aí o próprio mercado americano de automóveis com queda de 50% da produção, é um negócio, é uma crise sem dúvida. Talvez o maior que era em 1929, sim, dentro do mercado americano e também dentro do mercado europeu. Então, aí as instituições financeiras e todo o mundo partiu do processo da regulamentação excessiva que chega à estatização do próprio sistema financeiro. Estes pontos não chegaram por aqui. 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 Obrigado.